Música Maestro, necessito de um milagro Transforma o inimigo a amistad Acende um pouco de nove horas de dia Estou tentado a sepultar minha vida Intenta ver os sonhos enterrados Lázaro, Lázaro, escuchou a sua dulce voz Quando aquela piedra removiu Depois de quatro dias ele revivou Mesmo não há outro que possa nacer Aquilo que sou o nome dele é poder E eu necessito de um milagro Remove a minha perna E chama pelo nome Com a minha história E ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida E faz um milagro E toda a minha sal E chama para fora E ressuscita-me O que você é nessa noite? E se eu preciso de um milagro Transforma a minha vida Ao meu estado Mas tem com o meu nome E se eu preciso de um milagro Estou tentado a sepultar E a alegria Tentando ver os sonhos Trancelados Lázaro ouviu a sua voz Toda aquela piedra removiu Depois de quatro dias ele revivou Mesmo não há outro que possa nacer Aquilo que sou o meu nome E tem com o meu nome Eu necessito de um milagro Que não há outro a minha terra E toda a minha perna E chama pelo nome O que você é essa noite E o que você é sta E ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida E faz um milagro E toda a minha escola Me chama para fora, Jesus liga a mim O rei da própria vida, a força que há em mim O rei do filho de Deus, que vieres pra vencer Se hoje tudo em mim, já lançou tua voz Me chama para o lugar em mim, uma história de poder Me chama para o lugar, me chama para o lugar Eu também ouço a hora, Jesus liga a meus olhos Transforma minha vida e faz o que é a mim Enquanto a minha história me chama para a dona Enquanto a minha perna me chama por um homem Enquanto a minha história ressuscita os meus olhos Transforma minha vida e faz o que é a mim Enquanto a minha história me chama para a dona Ressuscita-me Ressuscita-me No livro de Levítico, através de Moisés, 138 diz o Senhor A qual o Senhor entregou a Moisés do Monte Sinai No dia em que eles testaram ordenando aos filhos de Israel